Música É isso aí, estamos aqui pela EBC Esse é o encontro nacional dos artistas de todo o Brasil Música A gente está aqui para mostrar e provar que a gente tem povo aqui enraizado, vivo Que ainda quer mostrar para o nosso país que temos sim conhecimento Temos a nossa história que não está morta E o nosso país precisa respeitar, conhecer, viver junto com a gente E também, né, aprovar os nossos direitos também Música 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 Estou aqui eu, Rui Mar Pereira de Rondônia Representando a Rádio Farol No cortejo dos nossos pontos de cultura Em prão da liberdade, em prão da cultura popular Música Música Agora a nossa passeata está aqui no centro de Natal Rio Grande do Norte Onde as pessoas estão trazendo as suas indumentárias O seu trabalho, a sua energia E trazendo essa grande festa que é a nossa cultura popular Música 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 Música